Nas redes sociais a reação dos adeptos tem sido tremenda, com muita gente a rever-se na forma como Jorge Jesus comunicou. Tem feito manchetes diárias nos órgãos de explicação social no Brasil, nomeadamente no Lance, que é um dos maiores jornais brasileiros. Tem a edição de São Paulo, tem a edição de Rio de Janeiro. Naturalmente é na edição de Rio de Janeiro que Jorge Jesus tem feito manchete a toda a largura da capa. Até porque as competições no Brasil estão paradas, está a decorrer a Copa América e quando o Brasil não joga as atenções viram-se para os bastidores dos clubes. As imagens que o Flamengo divulgou dos primeiros treinos, antes de mais, nota destaque para as condições extraordinárias que ali vemos. Muita gente tem a ideia de que no Brasil as condições dos clubes são um bocadinho decrépitas, que estão muito atrás daquilo que existe na Europa. Repare-se bem nestas condições do Flamengo. Instalações absolutamente extraordinárias. Primeira água. Eu já tinha tido a oportunidade de falar com Jorge Jesus sobre isto e ele tinha-me dito que realmente encontrou instalações extraordinárias ao nível do melhor que já encontrou por onde passou. E passou pelo Seixal, passou por Alquechete, passou pela Arábia Saudita, onde também não olham a meios, e diz que encontrou no Flamengo condições únicas ao nível do melhor que já encontrou em todo o mundo. Portanto, desse ponto de vista, quer dizer, tem jogadores de qualidade, plantel bastante interessante. Tem condições fantásticas para trabalhar. Agora é deixar Jesus ser Jesus. É deixá-lo trabalhar. E desse ponto de vista, os adeptos estão encantados com aquilo que têm visto dos primeiros treinos, da forma de comunicar do técnico português. Até os jogadores já falaram sobre isto, dizendo que quando Jesus disse eu vou correr convosco, não esperavam literalmente que ele fosse correr com eles. E correu, ali estava ele, um sessentão, a correr ao lado dos jogadores. Jorge Jesus sempre fez questão de manter uma forma física assinalável, mesmo com o passar dos anos. Eu acho que Jorge Jesus vai deixar marca no Brasil. Eu acho que os Vargas desta vida vão ter de meter a viola no saco. Estou aqui a torcer para que Jorge Jesus faça um excelente trabalho no Flamengo. E aí